Eu não entendi muito isso de diminuir a altura do amortecimento e aumentar o drop Não faz muito sentido, mas beleza Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar Meu nome é Sérgio Rocha e nesse vídeo aqui eu vou fazer o review do Dynablast da ASICS Esse tênis aqui, ó Esse aqui é tipo o irmão mais novo do Dynablast, né? Eles têm algumas coisas em comum, mas são tênis um pouco diferentes, né? Eu acho que no raciocínio da ASICS é tipo Treine com o Novablast e completa com o Dynablast, né? Porque o Dynablast é mais baixo e mais leve, né? Então, ó O cabedal do Dynna ou do Dynna é feito de um nítio, assim, meio relaxo, assim, bacana, tá? Ele não tem peças aplicadas que pudessem deixar ele mais pesado E a parte interna, ele tem uma proteção interna que vai até tipo aqui, o médio pé Daqui atrás até aqui E aí sim, ele não tem nenhuma costura, né? Vocês sabem que os japoneses são os reis do conforto interno, né? E o Dynablast não é exceção, tá? Ele é muito confortável Uma luvinha, xiii O contraforte dele é meio mediano E a parte do calcanhar aqui, tipo, é acolchoada por dentro Super legal, tá? O tênis fica super bem ajustado no pé E a forma dele é larga o suficiente pra eu não me incomodar Mas tem uma coisa aqui, sabe o que é? A ASICS não traz o tamanho 10 americano Que pra maioria das marcas aqui no Brasil é equivalente ao 42 Eles trazem o 10,5, que pra mim é um número perfeito, né? Há vários casos pra mim Que se o tênis fosse 10,5, ele seria perfeito, né? Pro Sérgio, né? Por exemplo, o Adios da Adidas Tempo Next% Da Nike, né? A numeração perfeita pra mim é 10,5 Obrigado, ASICS! O amortecimento é feito com a mesma espuma usada no Nova Blast, né? Que é o Flight Phone Blast Ou FF Blast, né? É um composto de EVA muito bacana Eu gostei bastante no Nova Blast Porque era um tênis mais alto, né? Esse FF Blast tem aquela coisa Que as marcas têm procurado ultimamente, né? Que é oferecer bom grau de amortecimento Com o retorno de energia No caso do Dynablast Ele tem menos espuma que o Nova Então a sensação é diferente Mas ainda tá lá, tá? Mas não é algo que você nota tanto com o Nova Blast E aqui entra o sentimento meio misturado, tá? Porque, cara, o Drop Que é a diferença de altura Entre a parte de trás e a parte da frente do tênis É mais alto no Dynablast Do que no Nova Blast No Nova Blast são 10 milímetros E no Dynablast são 12 milímetros Eu não entendi muito isso De diminuir a altura do amortecimento E aumentar o Drop Não faz muito sentido Mas beleza Quem me conhece sabe que eu uso tênis Com o Drop de 10 milímetros Com muita reserva, né? O que dizer então de 12 milímetros? O seu lado dele tem um desenho muito parecido Com o irmão dele, ó É bem parecidinho, né? E olha, com pouco mais de 60 quilômetros Que eu corri com ele Em esteira, terra, asfalto Não cheguei a ver nenhum tipo de desgaste, né? Esse parece ser daqueles bem duráveis, tá bom? Eu disse que ele é mais leve que o Nova Blast, né? Ele peça 250 gramas Eu uso tamanho 42, o 10 e meio Que é o que eu uso São cerca de 40 gramas a menos Que o Nova Blast Que pesa 290 gramas Quanto ele custa, Sérgio? Ele tem um preço padrão de 649 Mas você consegue achar ele abaixo disso Em algumas lojas online por aí É só dar uma pesquisada, tá? Dica do Sérgio Pra quem serve esse tênis? Olha, pra quem gosta de modelos como o Boss O Adios da Adidas O Pegasus O da Nike Seria meio que equivalente aí, tá? Mas agora eu queria dar a minha opinião sobre ele Vou dizer pra vocês que ficou mais ou menos pra mim, tá? Vamos ver se eu consigo explicar Eu acho que ele precisava ser mais respirável Porque cabedal ser de Nietzsche E você ter uma proteção interna Que sai do calcanhar e vem até aqui Não foi uma ideia muito bacana, não Então, toda vez que eu terminava um treino Uma das primeiras coisas que eu queria fazer É tirar logo dele pé Tira ele, tira a meia Pra dar uma respiradinha nos pés, cara Então, dá uma esquentada mais no pé do que eu gostaria, tá? E outra coisa Esse drop de 12 milímetros Esse tênis podia ter um drop de 8, de 10, né? Pode parecer pouco uma diferença de 10 pra 12, né? Eu gostei aqui, né? Mas faz muita diferença pra mim E apesar dos treinos terem saído Eu nunca terminei o treino e falei Nossa, que tênis bacana Isso não aconteceu Sempre foi meio esquisito correr com ele Eu recomendo que vocês vejam outros reviews Pra você ter uma segunda opinião Porque a gente sabe que tênis é algo bem pessoal Mesmo E espero que vocês não fiquem contaminados Com o que eu achei dele Tá bom? Sérgio, mas você gostou do Nova Blast? Gostei pra caramba Muito mais Mesmo ser o mais pesado Então é isso aí Você tem um Dyna Blast? O que você achou? Você gostou? Eu achei mais ou menos, cara Pra mim, juro Conta aí pra mim nos comentários Vamos falar sobre isso Se você assistiu esse vídeo até agora Muitíssimo obrigado E até a próxima Poi Tchau 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 Tchau